Separação, guarda de filhos, reclamações trabalhistas e direitos do consumidor. Quem precisa de orientação jurídica e não tem condições para pagar um advogado, pode procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unisinos. O serviço oferece atendimento gratuito à população de baixa renda. O atendimento é realizado por estudantes do curso de Direito, sob orientação dos professores. A prática é fundamental na formação, além de garantir o acesso da comunidade carente à justiça. O serviço de assistência judiciária gratuita que nós prestamos aos alunos, desculpe, que os alunos prestam à comunidade, ele é um serviço na área cível, na área penal, no Juizado Especial Cível, e esse serviço é para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, por isso que nosso critério é um critério de renda, até três salários. E, além disso, nós só atendemos a comarca de São Leopoldo, então o processo deve ser da competência de São Leopoldo. A partir de 2003, esse espaço, denominado de Programa de Práticas Sócio-Jurídicas, passou a ser um espaço de estágio curricular. Antes era apenas estágio voluntário. O contato dos alunos com os casos contribui para a escolha da sua área de atuação. O importante, assim, que eu acho, né, na nossa área, é sempre a faculdade toda ter vários tipos de estágio em áreas diferentes, não ficar desde o começo na mesma área, né, porque tu só vai ter esse conhecimento. Então aqui, pra mim, eu nunca vou ter a oportunidade de trabalhar no escritório de família, então aqui eu tenho muito conhecimento. O programa já beneficiou, em um ano, mais de 4.600 pessoas. Todo o trabalho é realizado em conjunto por professores e alunos do curso de Direito, criando, assim, espaço de formação profissional. Bem, o nosso horário de atendimento para o público é todas as noites, a partir das 19h30, e nós trabalhamos com agenda. E esses agendamentos são feitos todas as noites, né, terças e quintas pela manhã e quartas da tarde. Então nós temos, assim, todos esses horários para agendar. Mas fora isso, funciona todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites para as pessoas que vêm saber do seu processo, fazer algum questionamento, né, só o agendamento é que tem essas datas especificadas.